O preço da passagem do táxi lotação deve aumentar na capital. A justificativa é que já foram quatro reajustes de preço na gasolina e a categoria não tem como manter a tarifa. O valor, que é de R$ 3,40, pode subir para R$ 4,10. O motivo do aumento é justamente o aumento da gasolina. Esse é que é justamente o que chegou até nós estar pedindo esse aumento de tarifa tanto para lotação como para convencionais. Hoje nós estamos falando só da gasolina, mas nós temos, para manter um carro, não é só a gasolina, certo? E aí com tudo isso é custo. A prefeitura informou por meio de nota que o pedido foi encaminhado a EMUR, Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, e que o Conselho de Transporte Coletivo irá se reunir para analisar a solicitação. Somente a partir de um estudo é que será determinado se as propostas serão ou não aprovadas. Está saindo muito caro a gasolina, e com o nosso trabalho aqui a gente roda todo dia, e por muitos quilômetros não dá para aguentar. Mas quem sente no bolso é a população, que cobra a melhoria do serviço. Eu sou contra, porque, nossa, com essa crise aí está ficando muito difícil para todo mundo, mas daqui uns dias vai ser quanto, né? Quanto é que a gente vai pagar na lotação? Então eu não sou a favor, eu sou contra. Além da gente pegar a lotação, e às vezes está muito quente, não ter ar-condicionado, né? A gente fica no calor, longe eles não querem ir, quando é bairro muito distante eles não querem ir. Então isso dificulta, sim. Então eu acho que esse preço não está bom, não compensa, não. Então eu acho que esse preço não está bom.